Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, EPA Supermercados. Ficou fácil fazer economia. Tem sempre um EPA perto de você. E aí, Chico Maia, bom dia pra você e o Galo, hein, Chico? Opa, bom dia, Maria Fernanda, amigos ouvintes da Band News FM, Murilo, Luciana, e o Galo ganhou, e ganhou bem. De virada. É, começou passando um aperto, Fernanda. Aos 14 minutos, o Vasco abriu o placar, mas o time se encontrou a partir daí. Começou a jogar futebol, daí a pouco o Arana fez um golaço, um golaço do Arana, que foi o melhor em campo ontem, inclusive. Daí a pouco, seis minutos depois, ele fez um cruzamento pro Paulinho, outro golaço, Paulinho se antecipou, a zaga marcou de cabeça, 2x1 para o Atlético, uma bela partida ontem na Arena MRV, e o Galo vai jogar por um empate, dia 19, sábado, lá em São Januário, pra chegar à final da Copa do Brasil, contra Flamengo ou Corinthians. Flamengo ganhou ontem do Corinthians, também não se sabe quem vai passar, mas ontem quase todo mundo saindo da Arena, imprensa principalmente, dizendo que Vasco e Atlético podem estar fazendo aí uma final antecipada. Quem passar, possivelmente, será o campeão da Copa do Brasil, viu, Fernanda? Chico, ô Chico, você tá dirigindo, Chico? Vou puxar sua orelha. Que é isso, menina? Tô aqui dentro do Uber aqui, ó. Ah, um abraço pro Uber. Parabéns pra mim, que fiz a leitura correta. E ó, aqui ó, tá vendo o Roberto? Isso. Ah, Roberto, muito bem. Ô, Robertão, parabéns aí, bom trabalho. Espero que eu esteja ligado na Band News, hein, Chico? Isso aí, só pra te defender. Eu falei assim, não, pessoal, ele está no banco de trás, vejam só, ali, olha, o apoio do banco do meio, o vidro traseiro do carro, o Chico está no banco de trás e não aparece o cinto, porque também tem os cintos, né, de uma ponta a outra, às vezes não aparece, mas é isso, ó. Agora, sobre o jogo de ontem, eu vi muito torcedor saindo chateado, acho que é isso, acho que foi uma grande vitória, jogo sempre final de Copa do Brasil, é isso mesmo, né? E é o que vale. Levar a vantagem de um gol é uma boa vantagem, né? Claro, queria vantagem dois, três, todo mundo queria, mas tem o Vasco do outro lado, tem outro time, né? E o atleta está chegando, final de temporada, cansado. Ô, Murilo, e bom que o Felipe Coutinho saiu, né? Sentiu, saiu machucado porque o Felipe Coutinho jogou muita bola ontem, é fundamental ao time do Vasco da Gama. Torcedor que é sempre goleada, né? Achando que é fácil, não é fácil, né? Do outro lado tem um adversário qualificado também, um ótimo treinador, foi uma vitória, ó, perfeito, o negócio foi ganhar e agora fazer o resultado lá fora, porque a Copa do Brasil, o Atlético tem também a Libertadores da América, vai ter outra pauleira ainda este mês lá aqui em Belo Horizonte, depois em Buenos Aires com o River Plate, e ganhar meio a zero já estaria bom demais. Dois a um foi ótimo, viu, Murilo? Ô, Chico, hoje tem Cruzeiro também, não tem? É Campeonato Brasileiro, Fluminense aí pela frente, o que esperar desse jogo? Exatamente, deve ser um belo jogo, o Fluminense do Mano Menezes, ex-técnico do Cruzeiro, o Cruzeiro do Fernando Diniz, até outro dia técnico do Fluminense, estilos diferentes, o Fernando Diniz chegando agora, ajeitando o time do Cruzeiro, deve ser uma bela partida, Cruzeiro e Fluminense. E você me perguntou aqui onde é que eu estou indo, você não perguntou onde eu estou indo, você perguntou onde eu estava. Estou chegando aqui no Renascense Work Center, na Rua Paraíba, está rolando hoje, o dia todo aqui, o Fórum SAF 2024, os maiores especialistas em SAF do Brasil, estão debatendo o assunto hoje aqui, um evento muito bem coordenado, criado e coordenado pelo doutor Paulo Lasmar, grande advogado, vice-presidente do Conselho do América, ano passado foi um sucesso, esse ano a segunda edição, e eu vou ser o mediador de um painel aqui, sobre a mídia e a SAF. Quando a bola não entra, o investidor fica louco, porque a torcida é inflada, né? Tipo aí o Murilo falando, torcedor reclamando, porque o Galo ganhou só de 2 a 1 ontem. A torcedor vírgula o Murilo, né? Que é passional. Eu gostei, eu achei ótimo o resultado, eu achei ótimo o resultado. Estou falando de forma geral, a torcida, tanto que a torcida ficou calada no segundo tempo, ouvia só a torcida do Vasco, né? Pois é, e o detalhe é o seguinte, e aí o tema nosso aqui, do painel do qual eu serei o moderador, é exatamente sobre isso, Murilo, a pressão que a imprensa fala, o que tem que falar. O torcedor fica pé da vida, e quando entra em crise o time, por exemplo, o investidor fica maluco, igual o Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo não aguentou a pressão, cascou fora, e não é de Belo Horizonte, não mora em Belo Horizonte. Você imagina o investidor que mora na cidade, é da cidade, a pressão da torcida, e infelizmente a mídia não pode fazer muita coisa não. Se a bola não entra, não tem jeito de segurar. Dá noce. Ô, Chico, obrigada. Depois você traz mais detalhes amanhã pra gente sobre este evento. Um bom dia pra você, Chico. Valeu, Fernanda, Murilo, Luciano, amigos ouvintes, até amanhã aqui de novo.